O autoexame da pele, olhar no espelho, ver o rosto, o colo, os braços, regiões que são mais expostas no dia a dia, olhar nas costas pelo espelho ou pedir para o companheiro, para o marido, para a esposa para olhar nas costas, ver se tem alguma pinta que teve mudança ou alguma pinta nova, perceber se tem alguma ferida, algum ferimento que não cicatriza, alguma verruga nova que não tinha, alguma bolinha na pele, não tinha e começa a crescer ou que fica mais avermelhada. O câncer de pele dá os seus sinais, você percebe que é alguma lesão diferente das outras. Então, prestar atenção porque a pele dá os seus avisos.